Nada melhor do que tomar um banho à luz do luar Amanheceu, não é mesmo, sociedade? E pessoal, hoje eu sou aqui, eu sou o MM, pra quem não me conhece, né? Que eu sou uma versão assim, uma versão mais anormal e doida da Natasha, então, enfim, né? Hoje nós vamos invadir a casa aqui do povo no Bloxburg, eu estou na minha conta, tá na chafanta, né? Pra ninguém me descobrir. Então, bora lá pegar aqui a minha motoca, olha, porque nada melhor do que um MM andar de motoca E vamos procurar casas aqui Hum, cool place BR Ah, BR Tem um quadro da Júlia Hum, é aqui mesmo que vamos invadir Ok, eu preciso achar alguém aqui dentro da casa Pra ver se, deixa eu ver se não tem ninguém aqui Pra eu invadir, né? Ou simplesmente eu vou invadir aqui mesmo Porque aqui é morbelo Pera aí Tudo bom? Olha só os neonites ali, gente, aquelas Tá, ok, vamos procurar Não tem ninguém nesta casa Esta casa está abandonada Não vejo ninguém por aqui Ok, perdi, não tem ninguém aqui Bela casa Aglomeração de pessoas ali É ali que eu vou Não se aglomerem Mas queremos aglomerações Oi Aqui Perfeito Olá, amigos Querem batata? Eu tenho Tenho batata De graça Vamos ver o que o povo vai falar Aqui, ó Eles já chegaram aqui, mas na minha frente Vamos ver, vamos ver Será que eu vou me reconhecer? Eu quero A batata é colorida Eu conheço essa conta Não, fui descoberta Vou sair correndo Eu não sou eu Eu sou uma batata Me descobriram Eu vou fugir Vocês descobriram Não Vou pegar minha motoca Me leva contigo Não Vem Sobe Na garupa Papá E um beijo aqui Pra CoolplaceBR Me leva até na Gente, não deu certo Foi descoberta Vou para outros horizontes Chegamos em outros horizontes E aqui Aqui está de noite Porque, né? Andei por muito tempo Deixa eu ver essa casa Tyler Ela tem cara de ser BR Ela é BR Será que ela está aqui em casa? Vamos observar Não tem ninguém na sala Então deixaram as luzes ligadas Que isso? Que isso? Estão gastando luz? Não tem ninguém na garagem? Não Gente Será que encontraremos alguém aqui Para comprar minhas batatas? Eu quero Agora eu vou vender Antes era de graça Agora vai ser Eu vou cobrar Porque Porque eu sou um M&M Preciso de dinheiro Eu não tenho casa Eu não tenho dinheiro aqui Eu não tenho O restaurante Eu vou para o restaurante Eu vou para o restaurante Eu tenho batata Agora que eu vi Que tem o restaurante Onde é que está esse restaurante? Ali não é Ah, eu vou achar esse restaurante Será que é aqui o restaurante? Aqui Achei Achei Abre Por favor Quero te oferecer Uma coisa Eu tenho batatas Batatas Para vender É promoção Por favor Compre uma Estou sem dinheiro Estou sem dinheiro Vivo de doações Por favor Vamos ver Vamos ver O que elas vão falar É um real Calma Deixa eu botar SS Um real Cada batata Elas Vem Da Da Índia Com moto Cara Sério Não Por favor Essa moto Eu ganhei Gente Para de Mandigar Eu estou Trabalhando Honestamente Eu estou Trabalhando Eu estou Trabalhando Gente Por favor Elas Têm Gosto De Chocolate A batata A batata O que eu digo Gente Calma Calma A batata Está Na minha cabeça Na verdade Eu sou Uma batata Estou Disfarçada De MM Percebi Estou Disfarçada De MM Quer me Comprar Eu posso Morar Ela me Jogou Para fora Que isso E se Foram Inscritos E não Saberem Que sou eu Um beijo Eu Estou Não me Quero Gente Eu vou Pegar Meu Botox Eu estou Triste Elas Não me Querem Vou Para Outro Lugar Gente Mas tem Uma pessoa Vindo Comigo A Luisa Espera A Luisa Será 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 que Ela vai Querer Alguma Batata Minha Ou Melhor Eu Ai Eu ganhei Dinheiro Obrigada Luisa Pelo Pela compra Linda 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 Gente Ai Ela me Deu Um Real Amei Ai Obrigada Lindas Bom Trabalho Ai Gente Era só Para ajudar Nossa Tá Pelo menos Elas compraram Batata Minha Gente Compraram Uma Batata Ok Pera Tem Cafeteria Aqui Também Não Mas agora Eu vou Para Outros Horizontes Porque Já Está Amanhecendo E Este Bairro Eu já Cumpri Minha Missão Então Bora Para Outro Chegamos Em um Novo Horizonte Opa Já Encontrei Uma Casinha Aqui Com Gente Elas Estão Preparando Comida Vou Bater Na Porta Abre A Porta Abre A Porta Tudo Bom Quero Vender Batata Para O Almoço De Vocês Alguém Na Porta Ai Que Bonitinha Ai Ela Fechou Na Minha Cara Não Fecha Na Cara Não Menina Desculpa Não Vou Mandar Isso Não A Mãe Ela Está Vindo Aqui Olá Bom Dia Moça Você Quer Comprar Batata Batata S S Um Real Cada Uma Fica Maravilhoso O Seu Almoço Eu Posso Comer Com Vocês Tá Vou Entrar De Penetra E Olha O Almoço Aqui Gente Que Chique Família Produtiva Achei O Auge Vou Ver A Casa Delas Deixa Eu Ver Aqui Olha Que Chique Olha Só Será Que Eu Vou Conseguir Sentar N N Gente A Menininha Sobe No Ai Que Fofa Eu Fui Exposa Não Depois Dessa Eu Vou Pegar Minha Motoka E Vou Sair Procurar Outro Lugar Eu Vou Invadir Uau Casa De Youtuber Já Quero Invadir Um Super Beijo MM Nossa Eu Não Consigo Invadir Mas Não Tem Ninguém Lá Dentro Eu Acho Tem sim Lá Em cima Eu Preciso Invadir Pera Eu Vou Invadir Essa Casa Aqui A Porta Ah Jurei Que a Porta Tava Aperta Tá Ok Fui Iludida Eu Vou Tentar Fazer O Bug Aqui Né Pra Ver Se Eu Consigo Ai É Muito Difícil Será Tirar O Bug O Bug O Bug O Bug Pera Aqui 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 E Aqui Ai Eu Não Consigo Bug Vou Chorar Eu Queria Pera E se Eu Fizer As Minhas Habilidades Em Parkour Pera 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 Aqui Caixa De Correio A Gente Sobe Aqui Ai Consegui Invadi Aqui Agora Só Falta Achar Uma Porta Aberta Né O Que Vai Ser Difícil Não Consegue Né É Gente Pelo Visto Eu Não Consegui Invadi A Casa Mas Eu Estou Feliz Que Eu Vendi Duas Batatas Eu Vendi A Terceira Eu Não Fui Paga Mas Eu Coisei Lá Eu Vendi Para Ela Porque Ela Quis Mas Eu Fui Expulsa Hoje Foi Muito Expulsa Estou Chateada Mas Não É Não Coisa Muito Normal Para Se Ver Hoje Em Dia Mas Eu Estou Aqui Para Pedir Para Vocês Compartilharem Esse Vídeo E Se Inscreverem No Canal Na Teixe Panda Porque Estamos Somos A Um Milhão De Inscritos E Se A A A A Milhão De Inscritos O Que Eu Vou Fazer Uma Festa Aqui Com Milhão De Milhões Milho Do Milho Sabe Então Se Vocês Querem Ter Uma Festa Aqui Com MM Vamos Bater Um Milhão De Inscritos Isso É Uma Promessa Ok Eu Não Vou Me Esquecer Disso Então É Isso E Até O Próximo Vídeo Tchau Tchau